NÃO, 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 TUDO QUE FIZESTE FOI SÓ POR ILUSÃO NÃO, 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 NÃO Apenas pra contrariar a minha opinião Ouviste as tuas amigas em vez de mim Trocaste o teu puto novinho por outro ir E eram verdadeiras as promessas que eu fiz por ti E eu disse-te por várias vezes, pensa antes de agir Dificuldades de sentir, eu juro passei Ontem era eu quem liga a voz e quem liga és tu Nosso passado é tentador, já tenho outro presente E nada adianta pedir pra voltar Tony aí pro que sente Dizeste contigo eu não fui real, apagaste o meu número for real Agora só ligas pra mim, eu nunca tá tendo, e eu me pergunto how you feel Já não me segues nessas redes sociais, minha cara já não queres ver mais Essa merda pra mim é o fim Goodbye baby Não não, não não, tudo o que fizeste foi só por ilusão Hoje em dia se for nas apenas pra contrariar a minha opinião Não não, não não, tudo o que fizeste foi só por ilusão Hoje em dia se for nas apenas pra contrariar a minha opinião Não não, não não, tudo o que fizeste foi só por ilusão Hoje em dia se for nas apenas pra contrariar a minha opinião Não não, não não, tudo o que fizeste foi só por ilusão Eu hoje em dia se for nas apenas pra contrariar a minha opinião Dizeste com que está no зат devam É uma merda, né? Obrigado.